Olá, as distâncias entre as notas que a gente chama de intervalo, além da distância, a gente tem uma classificação dessa distância. Essa distância pode ser maior, menor, pode ser aumentada, pode ser diminuta, mas para que tudo isso? Veja, se eu tenho um intervalo de segunda, Dó e Ré, entre Dó e Ré eu tenho uma nota, tenho o Ré bemol ou o Dó sustenido. Isso é uma segunda, então ele não é uma segunda maior, ele é uma segunda menor. A segunda maior é Dó e Ré. E assim eu vou classificando. Vocês vão perceber que lá nos vídeos anteriores eu fui falando de tom, semitom, nessa distância. Então, se você pega agora o teclado aí, esse desenho do teclado que eu coloquei, você vê. Dó, Ré, bemol, Ré natural, Mi bemol, Mi natural, Fá natural, Fá sustenido, Sol, Lá bemol, Lá natural, Si bemol, Si natural. Doze notas. Essa distância de tom, tom, semitom, semitom, tom, é isso que classifica e qualifica o intervalo. O intervalo de terça, se eu conto terça saindo de que nota? Dó, Dó, Ré, Mi. Ótimo. Agora, é terça o quê? É maior ou menor? Aí eu observo. Dó, Ré, Mi. Que notas eu tenho até chegar no Mi? Tenho Dó, tenho Ré bemol, Ré natural, Mi bemol e Mi natural. Então eu tenho uma terça maior. Ué, mas eu passei por cinco notas, não era pra ser uma quinta? Não, nós passamos por três. É que as alterações aqui, elas contam como segunda e como terça. E elas não são contadas como primeira, segunda, terça, quarta aqui. Não. É tônica. Segunda menor. Segunda maior. Terça menor. Terça maior. Mas pra que eu preciso saber disso? Se eu sei isso, eu leio uma cifra, eu identifico que notas que tem na cifra. Sem precisar fazer continha. Lógico que isso é uma coisa que depende muito do nome que eu falo toda vez. Treino. Sem treino, não adianta nada. Quando a gente precisa classificar o intervalo, olha, eu vou colocar na tela aqui, ó. A fundamental ou tônica. Segunda maior. Segunda menor. Terça maior. Terça menor. É uma quarta justa. Quarta aumentada ou quinta diminuta. A quinta. Sexta menor. Sexta maior. Sétima menor. Sétima maior. Sétima menor. Oitava. Nona bemol. Nona. Nona aumentada. Décima. Décima primeira. Décima primeira aumentada. Décima segunda. Décima terceira bemol. E décima terceira. Nossa, mas por que que faz tudo isso? Essa conta toda? Vocês já observaram aqui algumas cifras? Vem. Sol com sétima entre parênteses. Nona décima terceira bemol. Quantos já aparece isso? O que que é isso? É o acorde que você vai ter que pôr usando esses intervalos que ele está pedindo. Normalmente o compositor pede na cifra. Ele descreve o acorde. Cláudio, eu tenho que pensar em tudo isso na hora de tocar? Tudo isso que tem que pensar? Olha, é tudo isso e mais um pouco. Mas é importante pensar. É importante você conhecer. E também para que nós possamos deixar claro para as pessoas que o estudo musical, além de nós usarmos como uma coisa prazerosa, para o nosso bem-estar, para se divertir, para o que agrega os amigos, quem toca um teclado, quem toca um fraulão, quem canta. Mas nós não podemos esquecer que a música, para um estudo mais sério, mais profundo, ela tem esses itens muito importantes que não podem ser esquecidos. Mas como é que você sabe que pelo som? Não, é lógico. É de tanto treino, de tanto ouvir, de tanto escrever, de tanto tocar. Porque música é uma coisa que é muito da prática. Se você não pratica, você não aprende. Certo, gente? Até o próximo vídeo. Tchau.